Música Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Este domingo é dia nacional de combate ao câncer. O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer divulgaram novos dados sobre a doença que mais mata crianças e adolescentes no Brasil. O problema é que os sintomas podem se confundir com outras doenças comuns da infância, justamente quando o diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de cura. Quando começaram a aparecer manchas no corpo do Pedro Lucas, de 7 anos, a mãe dele ficou preocupada. Juliana levou o filho a um hospital em Macaé, no Rio de Janeiro, onde mora, e o diagnóstico foi leucemia, ou seja, câncer na medula óssea. O tratamento já dura oito meses e a criança deve passar por um transplante de medula em breve. Oito meses de tratamento já, assim, está quase no final, só que assim, ele tem indicação para transplante, né? Só que ele já conseguiu doador, aí só está esperando chamar mesmo. O câncer é a doença que mais mata crianças e adolescentes no Brasil e a segunda causa de óbito nesse grupo, atrás apenas de acidentes e mortes violentas. Só no ano que vem, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer é de 12.600 novos casos na faixa etária de 0 a 19 anos. E como os primeiros sintomas podem ser confundidos com outras doenças comuns na infância, o diagnóstico precoce pode ser decisivo para aumentar as chances de cura. Um estudo divulgado nesta quinta-feira pelo Inca e o Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, faz um panorama sobre os casos de câncer infanto-juvenil no Brasil. Pela primeira vez, é possível estimar a taxa de cura para o câncer em crianças e adolescentes no país. Na faixa etária de 0 a 19 anos, a taxa de sobrevida é de 64%. Os índices são mais elevados nas regiões sul e sudeste do que no centro-oeste, nordeste e norte. Os dados mais recentes indicam que em 2014 foram 2.724 mortes por câncer infanto-juvenil no Brasil. A leucemia representa o maior percentual de incidência, seguida dos linfomas e tumores do sistema nervoso central. Segundo o Inca, o percentual de cura do câncer em criança é maior do que em adulto. São vários desafios. O primeiro desafio é que a criança chegue ao centro de tratamento com a doença numa fase mais inicial. Hoje em dia, nós recebemos muitas crianças com tratamento já com uma doença muito avançada ao diagnóstico. Então, isso é uma coisa muito importante. Para isso, então, é necessário que haja acesso, maior acesso aos serviços de atenção primária, que a rede funcione melhor de atenção primária, secundária, terciária. O porta-voz da Presidência da República disse nesta quinta-feira que o presidente Michel Temer sempre apoiou pareceres técnicos em obras e ações federais. O comunicado é uma resposta a informações divulgadas pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero. A Paula de Hort está lá no Palácio do Planalto e tem mais informações sobre esse assunto para a gente ao vivo. Oi, Paula, bom dia. Oi, Leandro, bom dia para você, bom dia a todos. Segundo esse pronunciamento que foi feito ontem pelo porta-voz aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer conversou duas vezes com o ex-ministro para tentar solucionar o impasse. O presidente disse que trata todos os seus ministros como iguais e que jamais tentou induzir um deles a ir contra suas convicções ou a ferir normas internas. O presidente também disse que ficou surpreso com os boatos de que o ex-ministro Marcelo Calero teria tentado marcar uma segunda audiência com ele para gravá-lo clandestinamente, já que o ex-ministro sempre teria tido um comportamento irreparável. O presidente Michel Temer também tentou solucionar essa questão enviando o caso para a Advocacia-Geral da União. Vamos ver no pronunciamento do porta-voz Alexandre Parola. O presidente da República sempre endossou caminhos técnicos para solução de licenças em obras ou ações de governo. Reiterou isso ao ex-ministro em seus encontros e reafirmou essa postura ao atual ministro Roberto Freire. E recebeu instruções explícitas para manter os pareceres técnicos, os quais, reitere-se, foram mantidos. O presidente da República buscou arbitrar conflitos entre os ministros e órgãos da cultura, sugerindo a avaliação jurídica da Advocacia-Geral da União. Essa tentativa de levar a questão para a Advocacia-Geral da União seria porque a Advocacia tem a competência legal para dirimir conflitos entre órgãos, como por exemplo, nesse caso, entre o IFAN Federal e o IFAN Estadual da Bahia. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio, Paola. E sobre as declarações do ex-ministro da Cultura, a Advogada-Geral da União, Grace Mendonça, afirmou em nota que jamais recebeu orientações para direcionar decisões da AGU e que não aceitaria qualquer tipo de interferência. Bom, nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.